Como impulsionar no Facebook. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como impulsionar uma publicação no Facebook para que você consiga atrair ainda mais pessoas qualificadas para vender seu produto, seu serviço ou demonstrar a sua empresa. Eu me chamo Jó Citrajano e por aqui você tem muito conteúdo sobre marketing digital, mercado de afiliados e negócios online. Então se inscreve no canal, é totalmente gratuito e toda semana tem um conteúdo novo para te ajudar. Então vem comigo para a tela do meu computador que eu vou te mostrar todo o passo a passo de tudo que você precisa fazer para impulsionar uma publicação no Facebook. Vem comigo. Então eu aqui já estou na minha página do Facebook. O que você vai fazer? Aqui eu estou na linha do tempo. Você vai para a sua página mesmo. Ou clica aqui ou você pode vir aqui na imagem e clicar em cima do seu nome para acessar a sua página. Na sua página o que você vai fazer? Você vai procurar uma publicação. O que é que eu aconselho? Buscar sempre as publicações que tiveram mais engajamento. E aí você vai turbinar essas publicações para atrair ainda mais pessoas que tenham interesse no determinado tipo de produto, serviço ou assunto que você está abordando na internet. Então ao você escolher a publicação, você vem aqui no botão de turbinar. Quando chegar aqui em turbinar, a primeira opção é a meta. Aqui eles sempre vêm em automático. O que é que você vai fazer? Você pode vir aqui em alterar. E aqui você vai escolher a meta que você quer. Você quer receber mais mensagens? E aqui embaixo ele sempre mostra, vem explicando o que é cada questão aqui, cada objetivo aqui. Mostre seu anúncio para pessoas com probabilidade de enviar uma mensagem para você no Facebook, WhatsApp ou Instagram. E aí você pode escolher receber mais leads? Aqui ele vai criar uma lista de contato onde a pessoa pode colocar e-mail, telefone e o nome dela. E aí você pode através dessas informações, entrar em contato com ela por e-mail, por WhatsApp e mostrar mais ofertas ou conversar com essas pessoas, trazendo mais conteúdos, quebra de objeções e assim por diante. Se você quiser receber mais ligações, você pode deixar aqui, você pode selecionar essa opção aqui. Ou se você quer aumentar o engajamento e obter mais visualizações de um vídeo, no meu caso aqui é vídeo, seria interessante essa opção aqui. Mas você pode escolher qualquer uma dessas opções. Vamos supor que você queira mais conversas pelo WhatsApp. Então eu vou selecionar aqui mais conversas e venho aqui em salvar. Ele automaticamente aqui já alterou a meta. Veja que ele colocou aqui, encontramos um erro. É importante que você leia todas as informações, porque basicamente ele vai te instruindo aqui. Se tiver algum erro, você vai ajustando conforme o que ele vai te mostrando. Veja que ele colocou aqui, encontramos um erro. Criativo inválido para o objetivo. O criativo do anúncio é incompatível com o objetivo da campanha a qual o anúncio pretende. Na realidade, o que você precisa fazer é só mudar essa chamada aqui. Seleciona aqui e você vem para essa opção aqui, enviar mensagens. Veja que ele automaticamente já tirou a informação de erro aqui. Porque como estava com ligar agora a informação, não é ligar. Você quer que a pessoa envie uma mensagem. Então você altera a informação do botão e ele passa automaticamente. E aqui o que ele faz? Modelos de mensagem. A pessoa vai enviar uma mensagem automática. São essas mensagens aqui. Você vem aqui na canetinha e aqui você pode simplesmente alterar. Pergunta número 1. Tenho interesse, por favor, poderia me passar mais informações? Se a pergunta estiver relacionada ao seu área de atuação, você pode deixar. Se não, você pode simplesmente apagar e colocar aqui a informação que você quer. Certo? No meu caso aqui, está bom demais. Eu vou deixar essa opção. Você pode deixar aqui. Segunda pergunta. Quanto custa? Aqui ao lado ele vai te mostrando como é que vai ficar. E a terceira pergunta, pode me passar seu endereço e aí você vai colocar as perguntas relacionadas à sua área de atuação. E aí você vai alterar as informações de cada uma dessas perguntas e ao final você vem aqui no botão salvar. Depois que você salvou as mensagens, o próximo passo é você escolher por onde você quer receber essas mensagens. Eu geralmente deixo só o WhatsApp. Então o que acontece? Eu desmarco o Messenger e desmarco o Instagram. Se aqui para você estiver vazio, vai ter conectar o WhatsApp. Aqui para mim tem uma canetinha para editar. E aí eu poderia confirmar. Eu posso tirar esse número aqui e colocar outro. Mas eu não vou fazer. Para você vai ter um botão aqui de conectar. Você clica. Você vai colocar o número do seu WhatsApp. Vai colocar em enviar código. Ele vai enviar um código para você. Você vai colocar o código e vai colocar salvar. E aí automaticamente ele vai colocar aqui o seu WhatsApp. Vale salientar aqui. Ele só aceita o WhatsApp Business. Então você precisa ficar atento a isso. Aqui eu estou fazendo uma campanha direto para o WhatsApp. Próximo passo. O público. Você pode sugestões. Ele te dá sugestões aqui. Público padrão. Ou você vem aqui em criar o seu público. E clica aqui. Criar público. E a primeira coisa que você vai colocar é o nome do público. Depois você vai deixar esse público salvo aqui. Eu vou colocar aqui um público. Vou colocar o nome assim. Amplo. Porque eu vou fazer um anúncio para um público bem amplo mesmo. Aqui você pode escolher todos. Só homens ou só mulheres. Se for só mulheres você seleciona. Eu vou fazer para todos. A idade. A idade do meu público é de 25 a 44 anos. Próximo passo. Localizações. Você pode deixar todo o Brasil. Ou você pode escolher localizações. Você pode digitar aqui. Um bairro. Uma cidade. Ou um estado que você queira atingir. Vou dar um exemplo aqui. Olinda. Que é onde eu moro aqui. Tem a Olinda, Pernambuco, Brasil. Quando eu selecionar. Ele vai selecionar. E vai deixar um raio de 40 quilômetros. Você pode diminuir isso aqui. Deixar um raio bem menor. E aqui ficou o que? Um raio de 17 quilômetros. Então ele vai pegar a Olinda. E esse raio todo de 17 quilômetros. Você pode colocar uma rua aqui. Se você quiser. E aí nesse caso eu escolhi uma rua aqui. Rua Coronel Leal em Olinda. Essa rua fica. E aqui tem 40 quilômetros. Você pode diminuir isso. Para ficar até 1 quilômetro. Quando você bota rua. Você pode chegar até 1 quilômetro. Quando você bota cidade. Ele limita. O menor seria 17 quilômetros. Então eu coloquei uma rua. Ele diminuiu o raio. Então você pode colocar a rua. E atingir apenas 5 quilômetros. 2 quilômetros. Isso vai depender do seu estabelecimento. Se ele é físico. Se ele é um estabelecimento que atende só determinadas regiões. E você pode inclusive colocar mais ruas. Ou outros bairros aqui. Eu coloquei rua. Mas eu poderia colocar um bairro aqui. Por exemplo. Então ele achou aqui. Olinda. Bairro Novo. Então eu vou selecionar. Ele vai colocar aqui. Bairro Novo. E 40 quilômetros. E eu vou diminuir. Ele também. Deixou. Permitiu aqui. Com o bairro. Até 1 quilômetro. Então. Você vai colocar aí o bairro que você quer atingir. E você vai colocar. Se é 1 quilômetro. Se são 2. Se são 3. E assim por diante. E você pode colocar vários bairros aqui. Eu coloquei aqui. Bairro Novo. Eu posso colocar aqui. Rio Doce. Olinda. Isso aqui com relação a minha área de atuação. E aí ele colocou. Veja que ele colocou. Um bairro aqui. Que seria Rio Doce. Ele colocou até errado. Inclusive. Ele colocou em Recife. Mas enfim. Você fica atento aí. Para colocar o bairro certinho. E aqui colocou. Bairro Novo. Olinda. Veja que o Rio Doce. Ele errou. Aqui mostra. Rio Doce. Aqui. Onde é Rio Doce. Ele errou aqui. Então fica atento. Não é nem erro. Na realidade. Posso ser que tenha um outro bairro aqui. Com o Rio Doce. Eu creio que não. Foi um erro mesmo. Do sistema aqui. Então você pode colocar vários bairros. Várias ruas. Ou várias cidades. Eu aqui vou deixar Brasil. Porque eu atuo em todo o Brasil. Você inclusive pode. Adicionar o pino aqui. Você seleciona aqui. E você vai. Aumentando o mapa. E vai escolhendo aqui. O local que você quer. Colocar esse pino. Escolhe a região que você quer. E aí você pode simplesmente. Escolher um local. E clicar. E ele vai selecionar ali o pino. E deixou aqui. 40 quilômetros. E aí você diminui. Ou aumenta. Tá? Conforme a sua área de atuação. Eu aqui vou deixar realmente Brasil. Todo o Brasil. Então eu marquei aqui Brasil. Tá? Todo o Brasil. Eu trabalho com cursos online. Então eu vou deixar todo o Brasil. Próximo passo aqui. Seria direcionamento detalhado. Quais são os interesses. Que as pessoas que você quer atingir. E tem. Vou dar um exemplo aqui. Bem prático. Se você trabalha com loja de roupa. Você pode colocar aqui. Roupa. E ele já vai te dar opções. Roupa masculina. Feminina. E assim por diante. Se você trabalha com artesanato. Você pode colocar interesse em artesanato. Artesanato passo a passo. Vitrine. E assim por diante. Se você trabalha com aluguel de carros. Você pode colocar aqui. Aluguel. E ele já mostra aqui. Aluguel imóveis. Aluguel carros. Se você trabalha com direito. Você pode colocar aqui. Advocacia. E aí você pode escolher aqui. Os interesses. Você pode colocar por exemplo. Direito. E aí ele vai te trazer. Várias sugestões sobre direito. Eu aqui trabalho com marketing digital. E aqui para mim. Ele já deixou como sugestões. Como eu trabalho com marketing digital. E eu faço muito anúncio. Então ele já deixou como sugestões. Para mim aqui. Ele já identificou. Os principais assuntos. As principais palavras. Que eu utilizo. Com relação ao interesse. Então inclusive. Você pode clicar aqui. Em explorar. E você explorar aqui. Vários interesses. Por exemplo. Financeiro. Você pode abrir aqui. E ele te mostrar. Alguma coisa sobre financeiro. Formação. Nível escolar. E assim por diante. Você pode ir buscando. Então como os meus já estão aqui. Eu vou só adicionar. Adicionei um. Pode adicionar vários. O que eu aconselho. É que seja de três a quatro. Já está bom demais. Então depois que você adicionar os interesses. Você vai mais para baixo. Ele já colocou aqui. A quantidade. Do tamanho do público. Que você vai atingir. Que já está muito bom. E aí você vem aqui. Em salvar público. Esse público vai ficar salvo aqui. Amplo. E aí. Já tem inclusive. Um outro público que eu criei. Já está tudo certo aqui. Agora você vem para. Programação e duração. Eu já vou deixar ele rodando hoje. Hoje é dia 27. Então eu já posso deixar. Aqui ele o horário. Ele está colocando o horário. Eu posso inclusive. Programar para um horário. Mais tarde. Se eu quiser. Nesse caso aqui. Eu vou deixar 11 horas. E aqui ele mostra quantos dias. Você pode escolher. Sete dias. Seis dias. Você pode selecionar aqui. Colocar um dia. Dois dias. Você quem sabe. Quanto tempo você quer. Eu vou deixar aqui. Três dias trabalhando. Então ele automaticamente. Já coloca aqui. De 27 a 30. Ele fica querendo que você aumente. Aqui a duração. Logicamente ele quer ganhar dinheiro. Mas você coloca o valor que você tem. Para trabalhar. Certo. Então depois que você escolheu aqui. Três dias. Você vai agora escolher o orçamento total. Ele aqui está com orçamento total. Então o que acontece. Vai depender de quanto você quer colocar por dia. Se você quiser colocar 5 reais por dia. Você vai colocar aqui 15 reais. Você pode vir aqui na caneta e editar. E colocar aqui 15 reais. Seria 5 reais por dia. Que é o mínimo. Não pode ser menos de 5 reais. Então depois que você definiu. A programação e a duração. O orçamento total que você vai utilizar. Definiu aqui 15 reais. Que seria 5 reais por dia. Posicionamento. Você quer aonde? Facebook e Instagram. Se você quiser só no Instagram. Você desmarca Facebook. E vice-versa. Se você quiser só no Facebook. Você desmarca Instagram. Ao final tem aqui. Adicionar fundos. Para você pode estar. Adicionar forma de pagamento. Se você não souber como adicionar forma de pagamento. Eu vou deixar um vídeo na descrição. E vai te mostrar como adicionar forma de pagamento. Mas de qualquer forma. Se tiver aqui para você. Adicionar forma de pagamento. É muito simples. Você clica. E vai ter várias opções. Aqui para mim estaria adicionar fundos. Fundos seria pré-pago. Eu vou adicionar um crédito aqui. O crédito que eu quiser. No caso aqui. Eu estou divulgando com 15 reais. Eu poderia colocar aqui. Apenas 15 reais. Se eu quiser. E aí eu posso pagar com boleto. Com Pix. Ou com Mercado Pago. O boleto só compensa depois de 3 dias. Certo? Então 3 dias para compensar o seu pagamento. O Pix na hora. Compensa na hora. E o Mercado Pago também. Você vai selecionar aqui Mercado Pago. E vai acessar a sua conta do Mercado Pago por aqui. Eu geralmente trabalho com Pix. Então seria Pix. Quando eu clicar aqui em avançar. Ele vai gerar um código para eu fazer esse pagamento. Eu não vou colocar. Se for método de pagamento. Você vai clicar. E vai ter cartão. Você pode colocar o seu cartão também. Vai ter cartão, boleto, Pix e Mercado Pago. E aí você pode adicionar o seu cartão. E ele vai cobrar diretamente do seu cartão. Aqui eu coloquei um prazo para finalizar. Você pode ir aumentando esse prazo. No decorrer. Se você ver que foi bom a campanha. Você vai aumentando esse prazo. E aí ao finalizar esse processo aqui. Você vem aqui em Turbinar Rio agora. Para você ver os seus anúncios depois de turbinado. Você vai vir aqui em Meta Business Suite. E aqui abaixo vai estar aqui os anúncios recentes. Aqui eu já fiz alguns anúncios. E aí ele vai te mostrar as informações. Você pode selecionar isso aqui. Está concluído. Concluído e concluído. Então você pode vir aqui em Gerenciar Anúncios. E você vai ver todos os anúncios que estão aqui. Quando você turbinar. Ele vai aparecer aqui em Análise. O algoritmo vai analisar e ver se não tem nenhum problema. Se tiver algum problema. Ele vai colocar Pendente. Ou ele vai reprovar. Se não tiver nenhum problema. Ele vai colocar aqui Ativo. E aqui vão estar as informações dos seus anúncios. E você pode inclusive clicar aqui. Para ver resultados. E ele vai te mostrar um resultado ainda mais detalhado. Quantos cliques. Qual foi o alcance. Custo por clique. Ele vai te mostrar aqui. Engajamento com a publicação. Ele vai te mostrar aqui o alcance do público. Pessoas. Ele mostra aqui. Quando você passa o mouse. O azul são mulheres. E o vermelho são homens. Ele te mostra posicionamento. Qual foi o melhor posicionamento. Para mim foi no feed. E as principais localizações. Minas Gerais. Bahia. Ceará. E Maranhão. Você pode clicar aqui. Para ver todas as localidades. Que tiveram engajamento com a sua publicação. Então aqui você pode inclusive. Fazer um anúncio. Por um ou dois dias. Para ver o melhor público. E através desse público. Você pegar aqui. Essas informações. E fazer uma campanha ainda mais segmentada. Para o público. Que você conseguiu analisar. Numa pré-campanha. E aí você consegue direcionar a sua campanha. Para um público ainda mais qualificado. E para você que quer aprender a criar um negócio online. Para ganhar dinheiro pela internet. O primeiro link da descrição. É uma mentoria passo a passo. Onde você vai aprender como criar o seu negócio dentro de casa. E aplicar estratégias avançadas de marketing digital. Para evoluir o mais rápido possível pela internet. É uma mentoria ao vivo e individual. Onde eu vou estar cara a cara com você. E te mostrando tudo o que você precisa fazer. Para aumentar as suas vendas na internet. Criar um negócio dentro da sua própria casa. E ganhar dinheiro com o seu negócio online. Então dá uma olhada. Primeiro link da descrição. E também no comentário fixado. Se você curtiu esse conteúdo. Deixa aquele like. Para contribuir com o crescimento do canal. Não esquece de se inscrever. É totalmente gratuito. E toda semana tem um conteúdo novo para te ajudar. Para mim é sempre um prazer trazer conteúdo para te ajudar. Fica com Deus. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.